Eu quero ser prefeito de São Paulo pela mesma razão que me moveu já 25 anos atrás a entrar na luta pelas pessoas que mais precisam. Porque eu não aceito, e acho que muita gente também não aceita, conheço muita gente que não aceita, que na cidade mais rica do Brasil a gente tem a gente morando na rua, a gente tem a gente passando fome, a gente tem a criança fora da escola, a gente tem a gente morrendo porque não consegue fazer um exame num hospital num tempo minimamente razoável. Esse sentimento, essa indignação, na verdade, foi o que me levou há 25 anos a lutar junto com as pessoas por moradia, por casa, e a gente conquistou junto com todas as dificuldades moradia para 15 mil famílias. Quando eu decidi depois entrar na vida política e virei deputado federal, o primeiro projeto de lei que eu aprovei foi o das cozinhas solidárias que serviram já refeições para mais de 2 milhões de pessoas como uma política pública. E eu quero ser prefeito de São Paulo para poder levar isso para 12 milhões de pessoas. Levar uma política de justiça social, levar uma política de igualdade de oportunidades. Citamos aqui vários pontos da saúde, da educação, de descentralização de empregos. Isso não é compromisso eleitoreiro, e talvez essa seja a minha maior diferença para os meus principais adversários. Aparecem agora na periferia de 4 e 4 anos, um caiu de paraquedas lá de Goiás, o outro está há 3 anos e não fez nada, mas não tem esse compromisso de vida. Meu compromisso não é compromisso eventual, não é compromisso politiqueiro, é compromisso de quem vive e tem essa história de não deixar ninguém para trás. E por isso que eu quero no dia 6 de outubro poder contar com o seu voto no 50.